Eu tenho essa bicicleta, mas a cada minuto que passar no cronômetro ela vai tá evoluindo pra uma moto cada vez melhor E pra dar uma dificultada, pra cada moto que eu evoluir eu vou tá liberando uma viatura pra ir atrás de mim Por exemplo, quando eu tava no sexto minuto com a sexta moto, eu tinha seis viaturas atrás de mim E agora que eu só tenho uma bike e mais nada na minha vida, eu vou tentar chegar numa novinha que eu vi ali na frente da Bioshop Ah lá rapaziada, ali na frente E aí novinha, não quer subir na minha garupa não? Tá bicicleta aí? Eu não Quero mais que você se foda também Você já viu uma moto que faz isso aqui? Muita, e ainda faz melhor Olha, garoto, você é um pobre, você fede e você vem aqui chamar logo o meu, essa menina linda Pra dar uma garupa nessa bicicleta aí da Rosa Não pode pá, pode pá, rapaziada, não vou dizer nada, porque agora Nesse momento acabou de passar um minuto e a gente upou a bike para uma bobilete Como foi rapidinho ali, nem apareceu a polícia, mas agora que a gente tá na segunda moto já tem duas viaturas atrás de mim, rapaziada Agora é hora de nós dar uns quebra nessa quebrada, rapaziada Nós estamos com uma moto mais ou menos, mas esse polícia aí é mais bração que o diabo Rapaziada, essa é uma bike com motor de moto, então a estabilidade dela vai ser bem ruim Já bora dar uma chamada de grau com essa moto aqui, rapaziada, vamos ver como é que é Ai, caliquinha Olha a viatura lá atrás, rapaziada Vamos encostar aqui nessa favelinha aqui, família Vamos dar uns cortes pra cá Já vamos subir essa ladeirinha aqui, família Será que ela aguenta? Eita, rapaziada Ainda bem que eu peguei, família Pegamos agora a Pop 100, família Essa aqui é um pouquinho melhor pra gente dar fuga nessa polícia, rapaziada Cê é louco ali na frente Ixi Ai, passei, rapaziada Passei, passei, passei Vamos Nesse momento agora, rapaziada A gente tem três viaturas atrás da gente Porque a gente tá na terceira moto Será que sobe? Hoje lá na favelinha Os mandra aqui vai fazer Ai, caliquinha, rapaziada Vamos voltar aqui pro favelão, rapaziada Porque aqui eu tenho mais possibilidade de dar uma fuga neles, rapaziada Porque ele é muito pequenininho pra gente poder passar Cê é louco, rapaziada Quase que a viatura ali do Baep me derruba, mano Se eles me derrubam aqui, mano Eu perco logo no início do vídeo Rapaziada, a gente é muito no toque aqui, família Não teve jeito Nessas horas aí, rapaziada Eu passava suave pela polícia, mano Não tinha jeito Vai, rapaziada Nossa, bati Ai, passei, rapaziada Dei pelé neles, dei pelé neles Rapaziada E eu que voltei aqui pro canal, rapaziada Eu sei que normalmente eu sempre falo isso e sumo de novo Mas, rapaziada Agora, finalmente, mano Eu montei o meu computador E vocês ajudaram em grande parte disso, rapaziada Eu vou fazer um vídeo certinho sobre isso, rapaziada Mas, de verdade, eu tô muito, muito, muito feliz Rapaziada Agora a gente tá com a CG150 Eita, rapaziada Eita, passei uma, duas, três E a turalha da rota também Ai, passamos tudo, família Marcha, marcha, marcha Agora aproveitar que eles tão virando as viaturas, rapaziada E dar uma alongada lá pra Francisco Morato, família E daqui é marcha Família, essa motinha aqui, mano Por enquanto é uma das mais simples, mano Mas já é bem melhor do que as que nós tavam Já vamos descer esse bagulho aqui, rapaziada Vamos virar pra cá E daqui já é marcha, família Hoje lá na favelinha o mandra que vai fazer bruxaria Rapaziada, risada na cara dos coxinha Uma roda no chão e a outra pra cima Pra cima, meme, rapaziada Que que é isso? Sem as motocas que passavam na rua Quando eu morava lá em Minas Gerais, rapaziada Já vamos subir aqui pra cima, rapaziada Ali em cima da ponte Nós vamos ver os polícias tudo passando Rapaziada, vamos de marcha subir aqui na ponte, família Vamos ver Eu acho que os polícias já vai passar ali, ó Cadê? Teu vi, teu vi Ali, rapaziada Olha eles lá passando Uma viatura já passou Duas viaturas E agora não é eu que vou ficar aqui pra ver o resto, né, família? Aí, finalmente ele chegou, hein, família Aqui é uma viatura da rota Eita, caralho Esse aqui quase que me pega Já vamos chegar aqui soltando no grau Aqui, ó Força tática já passou reta Olha lá, a rota já tá dormindo Sabe bem onde tá? Já vamos puxar a magrela ali, mano Perto que é dia dos draki Mas a gente vai lá pra rua do grau, tá ligado? Aqui é uma ruazinha de grau, ó Vamos passar aqui pelo túnel, ó Pegou, passou pelo túnel Aqui é um grau, ó Já que é rua de grau Vamos soltar o grauzinho com a magrela, rapaziada Daquele jeito, família Viatura da rota chegou, mas já foi embora Spin, força tática Tá tudo ficando pra trás Eles tão dirigindo com a mão no bolso Só pode, porque pelo amor de Deus É tudo ruim Rapaziada, agora nós estamos de XJ Agora dá pra nós dar umas fuga bolada aqui, rapaziada Família, vocês é do time Hornet ou time XJ, rapaziada? Pela moto que eu tô aqui, eu acho que vocês já sabem o meu Cê é louco, a XJ é foguete demais Olha, toma, família Cê é louco Família, quanto mais a minha moto melhora, rapaziada Mais viatura aparece, mano Então nós temos que acelerar aqui, família Vamos já ver a reta com essa XJ aqui, hein, família Já, toma o grauzinho dele, hein Ai, calinha Pode até ser que tem a moto melhor, tá ligado? Tecnicamente Mas, mano, a que rouba o meu coração é essa XJ, não tem como Já vamos deitar braba, rapaziada E vamos meter marcha aqui pro favelão, rapaziada Tem uma viatura no Odd com fome vindo atrás de mim Fiu, véi, que hit Já foi comprar com seis horas da manhã Mas ainda não testou os becos e vielas, rapaziada E como ele está tudo de viatura, não tem nenhum rocã Então aqui já é suave, rapaziada Já vamos entrar nesse aqui, cadê? Esse aqui já dá pra nós entrar, rapaziada Aqui nós já desce, mano Ai, ai, boa, rapaziada Passamos, passamos Já vamos passar aqui nesse campinho, rapaziada Vamos virar aqui e já vamos voltar pra rua, rapaziada Eita, eu voltei pra rua, rapaziada Já encontrei a rota de cara Oxe, já vamos voltar de novo ali na favela, rapaziada Porque parece que os polícias se perdeu tudo, família Tudo bração Oxe, cadê essas polícias, rapaziada? Não tô vendo ninguém Vamos descer aqui de novo, mano Porque esses policial aí, mano Tô vendo ninguém, mano Qual foi aí, ô, da rota, mano? Cês tá tudo quebrado? Que diabo é isso aí? Vem na bota que a espinha, a força tática já sumiu, rapaziada Vamos, família Vamos, 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 vamos Que agora, rapaziada Eu acho que é hora de trocar de moto Agora, rapaziada Que a gente rupou de moto A gente tá de MT-07, mano E do nada Todos os policiais já se encontraram Vê a bagaceira que vai ficar lá embaixo Na hora que eu estiver voltando, família Mas vamos meter marcha aqui nas avenidas Essa daqui tá bruta, hein, rapaziada Já vamos subir aqui pra cima, mano Será que daqui nós já vê a bagaceira? Só olha a quantia de viatura que tá atrás de nós, rapaziada Que isso, família Olha lá Essa aqui vai tentar dar uma desperta Mas passamos, família Passamos também Porque a MT-07 é muito rápida Rapaziada Já vai aí embaixo e comenta qual que é a sua moto favorita Porque agora eu vou começar a gravar alguns vídeos de rodograu Então, rapaziada Eu já quero saber de vocês Qual que você quer ver aqui no canal Se liga no painel, rapaziada Da MT-07, família Essa aqui, mano Essa aqui é o foguete Só eu que não tô mais escutando som de sirene, rapaziada Que isso, mano Deixa eu descer essa escada aqui, mano Pra nós procurar a polícia Porque agora nós tá tão de, família Que é nós que procuram a polícia Não é eles que procuram nós Deixa eu dar uma bizoiada aqui, família Deixa eu ver Ah lá Não, não Tem uma força tática ali, rapaziada Então nós é esperto Vai pelo outro lado Eita, caralho Do nada uma rota Oxe, nós é esperto Não tem essa não, filho A rota aqui, mano Essa rota aí tá Essa aí não é rota Não tá representando a rota de verdade não, hein, família Mas já vamos meter marcha aqui, rapaziada Já vamos descer aqui pra rua do pancadão, rapaziada Caralho e pido Pido Vai caralho e pido Trocamos de moto, rapaziada Agora a gente tá com a NC750X A gente sai um pouco daquelas motos esportivas, rapaziada Mas essa moto aqui, ela é muito forte A estabilidade dela é melhor que qualquer uma desse jogo Já vamos dar uma entrada aqui nesse beco, rapaziada Oxe, bagulho tá subindo Vamos, vamos, vamos Cadê? Nós já vira pra cá, rapaziada E mete em marcha pra lá pra rua Como a dessa aqui, a polícia nunca te pega, rapaziada Porque é muito difícil você cair dela, ó Calma aí, vou dar uma batidinha aqui, ó Aqui, ó Pum, batidinha não cai Se fosse outra moto, eu já teria caído, rapaziada Família, essa moto aqui é muito boa, mano Traz muito aquele ar de confiança, tá ligado? O grauzinho dela também, família Eita, calma aí Vou dar uma enganada aqui, ó Pum Acho que os polícias não caem não, rapaziada Vamos, vamos, vamos Rapaziada, que que é isso, família? A polícia não tá arrumando nada com a motinha nova do pai, mano Essa aqui é muito boa, família Mas daqui a pouco, mano A gente vai ter que trocar Soltar todo o grauzinho aqui Toma, rapaziada Mas peraí, peraí, peraí Eu acho que agora Passou mais um minuto, rapaziada E agora a gente tá de F850GS Essa aqui é outra de Dracoso Nervosa, rapaziada Essa aqui é de D Agora eu e vocês já sabem a favela na palma da mão, rapaziada Sabe os becos, família Então já entra aí também, família Já testa essas fuguinhas aí que eu tô usando no vídeo, rapaziada Ó, já passei de um rota Passei de dois Ai, calica Já vamos meter margem, rapaziada Subi a ladeirinha da igreja, rapaziada Vamos, vamos, vamos Eu dei uma estendida da polícia, rapaziada Eu vou tentar, mano Trocar de roupa no meio da fuga Com mais de oito viaturas correndo atrás de mim Já vamos entrar aqui na Bioshop, rapaziada A roupa mais de D que tem, né, família? Pra quem sabe, sabe Então bora, família A polícia chegou? Olha, ó, deu tempo, rapaziada A polícia chegou, mas agora nós metemos mais Já dá Bora meter marcha logo, rapaziada Vamos, vamos, vamos Tamo passando aqui no meio dos bicos, rapaziada Das vielas, daquele jeitão Bora entrar aqui, família Ai, caralho Tem polícia daquele lado, família Nossa, tem polícia do outro, mano Eita, calma aí Vai bater um minuto Rapaziada Agora tamo com a última moto, família Tamo de R1200 Só que agora vai ter muita polícia atrás da gente, família Apareceu um monte de rota A gente conseguiu dar fuga naqueles Força Tática Naquelas Spin Mas agora tem muita polícia, rota e coisas caralha 4, rapaziada Olha só, rota vindo atrás Tem muita polícia, família Mas eu já sei o que eu vou fazer pra despistar todas elas Então olha os mandrakes de novo na pista Foi de MT, voltou de GS Mal educado, nem mesmo não corre Por favor, boizão Põe no meu trinco Então pega a ideia do pai, rapaziada Pula aqui pra baixo Rapaziada, vamos jogar essas viaturas aí tudo no Olimbo, família A viatura deles tem um freio horrível Então a gente vai pegar aqui, rapaziada Vamos naquela direção ali E a gente vai pular da moto 3, 2, 1 E pulei, rapaziada Olha a bagaceira Eita porra, as viaturas tá tudo caindo lá, rapaziada Que isso? Conseguimos dar fuga da polícia, rapaziada Agora lembra daquela menina do início do vídeo? Agora bora voltar lá Rapaziada, ela tá com o parceirinho ali, hein, mano? Ei, parceiro, ei, parceiro Tá olhando demais, filhão, ó Ô, você catou essa interesseira aí, bigode Ô, quer dizer, essa mina aí, bigode Mas dá pra negar que a vista é boa, né, filhão? Vista boa é meu jogo, caralho Tá chapando, você acha que ela vai te querer, ó Com essa cara de... Sei não, quem responde isso aí é ela, né, minha parceira? Vixe, você vai com ele mesmo? É uma 1.200, né? Ah, toma, seu otário Fela da... Rapaziada, a gente tirou aquela mina do cara, mano Porque a gente já sabe que a mina é interesseira, família Então, ó, já vamos conversar com ele ali Rapaz, eu vou falar aqui pra você, mano Calma, 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 caralho Rapaz, eu vou falar aqui, mano, a minha interesseira é pra porra, mano Vou jogar essa mina lá num buraco que você vai ver Fica aí, filho Sucesso É, rapaziada, calma aí, mano Deixa eu dizer pra você aqui Melhor você deixar a sua interesseira E vai lá, pô, você merece, caralho Rapaziada, eu vou dizer pra você Levou minha mulher, seu... Tá aí, no final do vídeo Deixa o like, né? Se inscreve Tá no final do vídeo já, viu? Você não tem mais nada que fazer Não tem o que assistir É só o budum no like Deixa eu dizer pra você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau